o momento jabá antes de começar o vídeo não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux que é da migração administração do sistema operacional então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e vim se tornar um verdadeiro profissional em linux e bom na live sobre o bcache fs se você não assistiu a live vai tá o link na descrição vai passar no final desse vídeo e é o único material sobre bcache fs em português que tem na internet pelo menos que eu encontrei eu não vi nada ninguém fez nada ainda sobre o assunto e eu afirmei o seguinte onde ele não é adotado por exemplo no processo de boot no processo de boot até hoje adotado por exemplo e xd2 ou fart não dá já tentaram da btrfs no processo de boot não dá sim que durante o processo de boot o sistema de arquivos que nós utilizamos é o xd2 ou fart e isso gera dúvida na cabeça das pessoas não é a primeira vez que eu afirmo isso e não é a primeira vez que isso gera dúvida na cabeça das pessoas portanto eu pensei fazer esse vídeo para poder esclarecer geralmente as pessoas dizem o seguinte a é na hora que eu vou formatar minha máquina eu não seleciono o xd2 eu seleciono xd4 ou xfs ou btrfs não se trata de formatação da máquina no processo de formatar a máquina tá se não é no processo de formatar a máquina então onde é é um tipo o xd2 é uma dependência de um outro driver sabe por exemplo o xd3 era uma dependência do xd4 sim o xd4 dependia do xd3 para funcionar chegou uma certa versão do kernel que já não era mais hoje em dia você pode dar o comando ls mod se você estiver utilizando o xd4 você vai ver que ele não depende mais do xd3 então também não não é questão de uma dependência para outro sistema de arquivos ou para um outro driver ou módulo tá então aonde que é que nós utilizamos o xd2 é exatamente nesse arquivo aqui no init rd é exatamente o vídeo é só sobre um arquivo mas vamos lá é dentro do init rd que nós vamos encontrar o xd2 que inclusive eu já abordei sobre o init rd no vídeo do eleno OS que inclusive já teve youtuber de linux se afirmando ser uma referência no mundo linux fazendo vídeo falando que o eleno s é um sistema operacional linux uma distribuição linux e critica ainda quem fala que o azure sphere os não é uma distribuição linux né mas voltando aqui o assunto se você quiser assista depois também o vídeo sobre o eleno s você vai gostar inclusive sobre o xd4 do eleno s tá bom mas analisando o arquivo init rd ele é digamos assim um arquivo que fornece todas as ferramentas necessárias para o processo de boot tá dentro dele você vai encontrar drivers bibliotecas terminal provavelmente o que você vai encontrar ali é exatamente o busy box que eu já tratei aqui várias vezes um canal inclusive quando eu já abordei sobre toy box eu explico antes o busy box que a história dos dois está atrelado por se tratar do mesmo atendedor o antigo mantenedor do busy box foi o que criou o toy box que inclusive o busy box ele foi criado exatamente para o processo de boot depois ele foi estendido para o uso como se fosse o terminal padrão que é no caso que o pai linux utiliza tem vídeo do pai linux aqui também no canal tá bom e além de terminal tem também por exemplo scripts então o que o init rd faz ele é fornecer um ambiente para o processo de boot basicamente a árvore que você vê no seu sistema operacional a sua distribuição então você vê aquelas letrinhas ocorrendo lá durante o processo de boot é exatamente ferramentas fornecidas pelo init rd então o que que ele é na verdade ele é um arquivo ext2 compactado com gzip é isso que ele é então durante o processo de boot o carregador de boot pega o init rd carrega na memória depois fornece informação para o kernel da prosseguimento vale ressalva o kernel possui suporte a ele quando você vai compilar o kernel lá no general tem a opção lá suporte ao init rd e o init runfs beleza portanto se você estiver utilizando uma distribuição que utiliza o init rd que está dentro de barra boot junto com o vm linux que é o kernel então você vai estar utilizando o ext2 só que o init rd está sendo substituído pelo init runfs já o init runfs ele é um pouco diferente ele ao invés de ser o ext2 até onde eu consegui encontrar dentro das documentações sobre o init runfs é o sistema de arquivos fat em vez de ser compactado com gzip eles utilizam cpio só que também dentro do manual do track cut track cut é a ferramenta que você utiliza para gerar o init runfs dentro do manual do drag cut você encontra que você pode compactar o init runfs com outros compactadores como gzip vzip 2 xe ok então tá agora se você copiar esse arquivo init rd ou init runfs para um diretório tentar descompactar ele para poder olhar dentro dele pode tentar você não vai conseguir o init rd se você der o comando file você vai ver escrito na gzip você tenta o gzip com a opção para descompactar com menos x ou gzip você não vai conseguir descompactar e como é que você faz isso simples nós vamos utilizar um comando ls quando nós fomos ls é um comando para poder listar diretórios e arquivos só que nós não temos só um ls no sistema operacional no linux no caso nós temos o ls já mencionado nós temos ls para selecionar dispositivos como ls pci ls para listar dispositivos conectados à porta usb outro ls para você listar os seus dispositivos com o comando ls hw ls para poder listar dispositivos de armazenamento como ls blk e com a opção menos f você ver qual sistema de arquivos então você tem um monte de ls inclusive um para você listar o que tem dentro do init rd ou do init runfs então eu criei aqui um diretório chamado xt2 onde eu salvei e fiz uma cópia de um init runfs e pode se ver aqui com o comando file que ele é um arquivo cpio e agora a gente vai utilizar o comando ls init rd para a gente poder listar tudo o que tem dentro desse arquivo só que lembrando que tem que ser como usuário administrador ok então do ls init rd selecionou o arquivo init runfs e ele começa a exibir tudo o que tem lá dentro então a gente voltando lá em cima porque essa lista é longa pra caramba só um momento pronto chegamos onde a gente quer então a gente vê aqui alguns diretórios temos o kernel módulos do drag cut envolve inclusive até o ccmd e tal mais pra baixo nós vemos o diretório barra dev esse bim por exemplo está dentro de usr barra bim que é o diretório mais longo inclusive temos o barra etc temos outros aqui também por exemplo até o barra lib vai para dentro de barra usr e o barra usr é o mais longo dessa lista aqui vocês podem ver que vou ficar descendo aqui a barra aqui ele vai descendo 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 é gigante são as ferramentas utilizadas pelo kernel então eu vou até pular um pouco aqui galera que essa lista aqui é enorme vamos mais pra baixo e aqui temos o último diretório que é o barra var é possível até mesmo descompactar esses arquivos que estão dentro do init run fs a gente olhando aqui no manual do ls init rd temos aqui a opção unpack que é essa opção que nós vamos utilizar então digitando aqui sudo ls init rd menos menos unpack e seleciona o arquivo init run fs a gente descompacta tudo que tem lá dentro a vantagem do init run fs é que ele vai oferecer um ambiente menor do que o init rd porque o init rd ele é como se fosse um bloco inteiro sabe assim mesmo que tem arquivos que você não vai precisar ele vai carregar na memória já o init run fs o que ele faz é o seguinte ele analisa a sua distribuição que você acabou de instalar e só copia os arquivos necessários para o init run fs de acordo com a sua distribuição ao invés de você ter todo aquele bloco inteiro lá então essa é a maior diferença entre o init rd e o init run fs então é isso eu espero que vocês tenham gostado dá pra aprender bastante coisa só de se analisar um arquivo se gostaram não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo se não é inscrito não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações e não esqueça de conferir o curso de migração para linux do canal toca do tux então é isso um abraço e falou e aí 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 e aí